Lady Diane, personagem de Senhora do Destino, está irreconhecível. A jovem atriz ficou muito conhecida por viver a vida de Lady Diane, com apenas 17 anos. Mas após a novela, não voltou a ter grandes oportunidades como atriz na emissora e saiu do foco dos telespectadores. Hoje, Jessica Sodré possui uma empresa voltada para animação de festas, além de ser professora de teatro em Nilópolis. Lésbica assumida, Jessica ver compartilhando fotos com sua esposa em seu Instagram. Segundo a atriz, sua sexualidade nunca foi novidade para as pessoas que eram próximas. Apesar do sumiço nas telas da Globo, Jessica comenta que até hoje é parada na rua por pessoas que lembram de sua atuação em Senhora do Destino. Hoje com 35 anos, conta que após divulgar sua sexualidade, já passou por situações muito constrangedoras e preconceituosas.